Qual é a bomba que consiga entregar aquela vazão e suportar aquela pressão? Um outro parâmetro que pode ser necessário para a seleção de uma bomba ou mesmo de um motor hidráulico será justamente a cilindrada. E essa cilindrada é dada em função da vazão da bomba, do número de RPM necessário, isso é bem específico, por exemplo, para o dimensionamento de motores hidráulicos, e o rendimento em volumétrico, que é sempre na ordem de 0,91 a 0,93, ou seja, 91 a 93%. Ainda tem a potência absorvida, que será dada também através do conhecimento do momento de torção, que é diretamente o caso de um motor hidráulico. Então, se eu tenho uma rua, um equipamento, uma perforatriz hidráulica, por exemplo, que precisa aplicar um determinado momento de torção para realizar a tarefa, através disso, o número de RPM necessário, se eu consigo copiar a potência absorvida. Então, nessa mesma lógica de conscientização sobre o termo, a gente sai de uma etapa que a gente até então conhecia muito bem estruturada pela automatização, muito bem estruturada pela robotização, mas totalmente dissociada uma das outras, a gente sai de uma etapa chamada de interface homem-máquina, que a gente aprende, o homem aprende a trabalhar com a máquina, até uma etapa nova que a gente diz que é a interface máquina homem. Nós aprendendo a desenvolver reequipamentos que trabalham conosco. Conosco, não para a gente simplesmente. Cumprimentando o que falamos há pouco sobre pontos de entrada, de injeção, a gente pode usar ferramentas de análise, onde eu vou ter respostas do tipo preenchimento, recalque, refrigeração, empenamento da peça, parâmetros que depois vão alimentar o meu processo real de injeção e vai balizar o projeito do molde também a prever como deve ser resfriada a peça, como deve ser posicionado o bico de injeção. Com um comprimento mínimo muito menor, ou seja, eu fiz a mesma coisa, porém com uma ferramenta muito mais curta, que pode custar muito menos, e aí eu tenho alguns vários benefícios, vamos dizer assim. Como a gente pode ver, quando eu trabalho nisso, eu tenho uma menor vibração, eu tenho uma usinagem mais rápida, eu tenho um custo menor, eu tenho uma qualidade da usinagem melhor. Então, são alguns benefícios pelo simples fato de eu ter a possibilidade de inclinar os eixos rotativos da máquina. Então, só para fazer uma recapitulação, a gente falou de o que era um método científico, de quando é que isso foi estabelecido, a gente falou da questão do 6 Sigma, que foi trazer as ferramentas estatísticas para dentro de um processo estruturado de análise de processo. problemas, o 6 Sigma pode ser usado para várias coisas. E a primeira coisa é você enunciar algo a ser resolvido. Então, quero melhorar a produtividade da minha máquina, quero reduzir o meu custo logístico internacional, quero reduzir o tempo de processamento de pedidos de compra, quero reduzir o tempo de análise de elementos finitos do projeto XYZ. Porque todas essas descrições, elas embutem um desafio que é buscar a melhoria do processo. Então, isso que é o 6 Sigma. E a gente falou aqui de um projeto mostrando como é que a gente usa na prática, dentro de uma empresa do ramo automotivo, focada em redução de custos logísticos. Mais especificamente, custos logísticos no processo de importação de mercadorias do exterior. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado um pouco de uma sementinha. Eu sei que é um tema complexo, é um tema longo, mas tenha ficado de uma sementinha para que vocês possam pesquisar mais sobre o tema, se aprofundar, tentar entender melhor o que é isso e como é que isso pode ser usado na prática. E acredite no que eu vou dizer isso para vocês. Os resultados são fantásticos. Melhoria de 2%, 5%, 10%, ou seja, melhoria de 300%. E a redução de custo é uma consequência que sempre vai estar lá. Outro aspecto importante, a gente fala em preparação, que ele é muito forte na indústria aeronáutica, sem dúvida, outras indústrias também utilizam, mas a aeronáutica é importante quando a gente fala em confiabilidade e estatística. São conceitos muito importantes. Avião é um sistema complexo, um produto mais pesado que é o ar que voa. Seus modos de falha, se não analisados e não desenvolvidos, barreiras para os seus modos de falha, normalmente o resultado é catastrófico. Então, quando ele pensa num projeto complexo desse, a gente tem que pensar num projeto que seja confiável. Aí a estatística é importante, vários conceitos de confiabilidade são importantes. Isso é uma coisa que muitas vezes, em alguns cursos de engenharia, isso é passado de uma forma muito resumida. Então, é um aspecto importante que eu acho que é interessante. Quem tem interesse e quem quer entrar nesse mercado, é importante se desenvolver. O aumento da demanda das matérias-primas mundiais é claro. Ou seja, nós temos uma escassez de recursos mundiais. E com essa escassez de recursos mundiais, existem muitas pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de novos materiais, como foram várias vezes expostos aqui, a relação de multimateriais, revestimentos, materiais com revestimentos de tamanhos em torno de 5 milhares de milímetros, que garante a uma peça, uma alta resistência ao desgaste. Os ópticos formados na superfície do ferro e na superfície do aço são basicamente três. FeO, Vustita, Fe3O4, Magnetita, e o Fe2O3, Aematita. Todos esses formados em alta temperatura, sem a presença de água. Em temperaturas superiores a 700 graus, podemos observar que majoritariamente é formado o FeO, a Vustita, que ele, fazendo um parênteses, ele passa a formar-se a partir da temperatura, passa a ser estado a partir da temperatura de 570 graus. Então, majoritariamente, entre as temperaturas de 700 e 900 graus Celsius, temos a presença de FeO. Enquanto que Fe3O4 e Fe2O3 não são significativos nessa faixa de temperaturas, que são justamente as temperaturas principais nos processos de laminação, forjamento, etc. Nessa nervura aqui, o que vai acontecer? Vai ter um deschupe aqui do lado de fora. Eu já vou explicar como que isso acontece. Nessa aqui, provavelmente, não vai acontecer nada, porque ela está adequada à espessura da parede. A espessura dela está adequada à espessura da parede. Para a gente entender como se forma um reschupe, é importante a gente entender como funciona a solidificação da peça. Aqui eu recortei um pedaço daquela peça. Estou representando aqui em vermelho. O plástico que está dentro do molde, ela está quente, ela está líquida. Não líquida, mas pastosa. E eu já tenho uma primeira camada, que está em azul, que está solidificando. Toda essa região onde a gente está branco, é o molde. Está trocando calor com o plástico. É legal a gente pensar, facilita, para entender esse processo, a gente pensar que essa solidificação se dá em camadas. Então, eu tenho aqui uma primeira camada já solidificada. e as camadas vão se solidificando uma a uma até chegar no final. Até que eu tenha toda a peça solidificada. Então, eu tenho um, dois, três camadas já e todo esse núcleo ainda líquido. Ainda não líquido, mas não sólido. Eu vou mostrar todas agora para a gente poder finalizar. Bom, vai chegar um momento em que praticamente todas as camadas já estão solidificadas. Eu não tenho praticamente nenhuma, na espessura da parede, eu não tenho mais nada líquido aqui dentro. Mas, nessa região, eu ainda estou com uma porção bastante grande de material de polímero fundido ainda. E ele vai ter que solidificar. Todo o restante já está solidificado. Quando qualquer material, mas quando um polímero solidifica, ele reduz de tamanho. E como ele tem que reduzir de tamanho, vai ter que puxar material de algum lugar. E muito provavelmente vai ser aqui pelo lado de fora. Porque aqui em cima é muito robusto. isso aqui é uma nervura que não vai deixar, não vai ceder para o material e para aquela região. Então, vai ficar um vazio, um rechupe aqui pelo lado de fora. Já esta aqui, essa nervura que foi feita adequada à espessura da parede principal, é uma região muito pequena ainda, líquida ali dentro. que não vai causar problema de rechupe de valor de fora. Sobre parâmetros relacionados a ensaios e que normalmente não são bem conhecidos por aqueles que especificam e necessitam ensaios de vibração mecânica. E entendendo como esses aspectos funcionam em termos de parâmetros e os efeitos causados pela vibração sobre o produto, se torna mais fácil melhorar o produto para que ele suporte esses efeitos, essas solicitações no campo de aplicação. Vibração Vibração é por definição um movimento periódico repetitivo que pode seguir um padrão ou não mas nunca é uma solicitação única. Então se pressupõe que toda vibração é cercada de mais de um ciclo. Ciclos que acabam tendo relações com forças que atuam e geram esses movimentos e que portanto introduzem no equipamento em ensaio de vibração e na aplicação do campo energia o nível de energia que tende a ser benéfico ou prejudicial. Muitas aplicações precisam da vibração como transporte por vibração misturadores por vibração sistema de polimento por vibração os efeitos por exemplo da música e também efeitos negativos que a vibração produz principalmente quando nós temos desbalanceamento de massas quando nós temos folgas excessivas desgastes temos efeitos como por exemplo tribo-corrosão que é um efeito de corrosão relacionada ao movimento muito comum em mancais em rolamentos onde aparecem verdadeiras erosões causadas por problemas dinâmicos gerados pela vibração a gente acredita que é preciso que se crie uma razão forte para o seu cliente escolher você quer dizer se o cliente chega ao ponto de venda para adquirir um produto e não há uma razão clara ele pode escolher qualquer produto nós acreditamos em uma razão clara é o que os americanos usam chamam de reason why reason why bom nós vamos mostrar um primeiro case desenvolvido para Taurus uma marca bastante reconhecida no segmento de armas no Brasil e que passa por um desafio no mercado que é justamente a retração desse mercado quando esse mercado passa a ser vamos dizer assim pouco incentivado diante da opinião pública política de desarmamento e tudo mais e a Taurus se vê numa situação em que ela precisa obter mercados alternativos nós passamos a pesquisar onde mais a marca Taurus teria aderência onde talvez a precisão a durabilidade a confiabilidade de uma arma premium vamos começar a falar um pouquinho sobre o ROC o ROC é uma ferramenta poderosa de análise de elementos discretos então diferentemente da parte de análise estrutural na análise de CFD onde nós trabalhamos com o princípio do contínuo nós trabalhamos aqui com os materiais discretos quer dizer partículas e o que nós precisamos simular é o contato as forças de contato e a movimentação desses partículas então cada uma dessas partículas no nosso domínio é calculada individualmente analisando as forças aplicadas em cada instante de tempo então por isso também é um método transiente explícito então o ROC é uma ferramenta única uma ferramenta com físicas muito bem representadas a coraça muito grande é realmente um software muito rápido sem precedentes já trabalhei com vários outros softwares de análise de elementos discretos nesses últimos dez anos posso dizer que é um software muito realmente muito interessante hoje trabalhando com GPUs nós vamos ver isso também um pouquinho mais altamente customizável de fácil utilização e totalmente integrado com as ferramentas ANZE então a gente pode trabalhar com ferramentas e com interação fluido-estrutura interação da partícula com a minha estrutura e interação também da minha partícula com o meu fluido a gente vai ver alguns casos especificamente sobre isso alguns exemplos típicos que a gente tem na área de transporte de partículas na parte superior aqui esquerda nós podemos ver um pouquinho sobre o transporte em transportadores liquidais aqui de chips de biomassa também muito utilizado pela indústria farmacêutica para análise de revestimento de pírolas na área de mineração como análise de tratores caminhões e também sistemas de descarga que nós vamos conversar bastante aqui e é um ponto muito importante evitando problemas de entupimento problemas de desgaste nesses equipamentos por que que a gente deve monitorar a nossa produção e gerenciar a nossa produção em tempo real primeiro porque o que a gente não mede a gente não tem como melhorar isso é isso é básico então se eu não tiver uma métrica como eu vou saber onde que eu quero chegar como eu vou saber o que eu posso melhorar é importante é importante para que a gente tenha visibilidade das operações show de fábrica de uma forma simples rápida intuitiva onde o diretor da empresa pode estar em qualquer lugar e ele pode ter noção plena de tudo que está ocorrendo dentro da fábrica onde o gestor industrial ou uma pessoa que que é ligada ao alto escalão que muitas vezes não está presente dentro desse dentro da planta ou dentro do próprio show de fábrica propriamente dito ele consiga ter um detalhamento uma granularidade das informações de forma com que ele não precise estar comunicando outras pessoas para ter acesso a esses dados além disso a parte de localização das etapas da produção então eu saber como como que está uma determinada ordem como que está um determinado processo o que que falta para concluir o que que eu preciso fazer qual que é a tomada de decisão que eu preciso ter as decisões para as correções isso é essencial saber se eu preciso adicionar um novo turno saber se eu preciso estar terceirizando algum ponto ter todo o detalhamento de tempos reais de cálculos e custos quantificar detalhamento de perdas e ganhos carga máquina acho que ficou claro a diferença da moto com o sistema de freio otimizado e a não otimizado essa moto não existe ela foi criada desenvolvida apenas para mostrar alguns conceitos alguns conceitos que desafiam os processos de desenvolvimento de produto das empresas como a sua que são desafios para a inovação então nós aqui vamos mostrar agora como empregar a engenharia multidisciplinar como tratar essas várias tarefas esses vários desafios falha na frenagem empenamento desgaste mecânico o break school utilizando então o conceito de engenharia multidisciplinar onde eu faço vários tipos de análises térmica estrutural topológica fadiga sempre visando o melhor projeto o projeto mais otimizado possível isso vai de encontro a um conceito que eu chamo da validação à inovação o que seria validação à inovação? ele nos ajuda a mostrar os caminhos percorridos pelo produto no fluxo produtivo então vamos dizer eu vou começar a fabricar uma peça eu começo a seguir ele desde a entrada da matéria-prima em qual máquina ele vai saindo da máquina 8 para onde ele vai depois ela vai para o estoque no setor tal e depois vai para outro talpão e assim por diante até que ele sai como o produto acabado isso nos facilita muito para visualizar o quanto ele está caminhando sem necessidade muitas vezes dentro da empresa e isso nos ajudará depois a corrigir o layout da fábrica esse é o VSM chamado de Velocity Mapping significa mapeamento do fluxo de valor e ele serve para identificar o valor das atividades no fluxo produtivo normalmente eu utilizo para o mais crítico porque é um fluxo mais detalhado então após identificar em qual eu vou focar qual vai ser o mais crítico daí vale a pena fazer um VSM os golpes de areios são formados pelo acúmulo tricondensado ao longo de toda a linha do vapor esses acúmulos vão formando ondinhas que ao final da linha quando encontram uma válvula ou uma conexão eles dão um grande choque causando grandes estradas veja alguns exemplos bom, agora um exemplo prático da questão da soldagem robotizada e máquina falando com máquina aqui eu tenho duas imagens de uma de uma soldagem robotizada executada em uma determinada peça uma peça real prática da indústria e o que a gente está vendo aqui um no lado esquerdo uma solda muito horrível muito feia o aspecto dela já dá para ver que tem diversos defeitos de soldagem na foto à direita temos um cordão limpo uniforme e uma soldagem com qualidade melhor qual seria a diferença dos dois? os parâmetros são os mesmos o gás é o mesmo o robô é o mesmo o que mudou de um para o outro foi apenas a existência de um gap e vamos lá então o que você vai descobrir na palestra de hoje imagine você conseguir reduzir em até 73% os seus custos operacionais por que isso? uma pesquisa da Dupont mostrou justamente que 73% das perdas são evitáveis ou seja somente 27% das perdas são de causas desconhecidas ou naturais porque para você usar um sistema CAD aliás é bom lembrar que antes do CAD já existia elementos cinemas muitas pessoas não sabem disso é que a gente fazia as malhas à mão mas ninguém acredita nisso porque atrás do computador teclando gerando informações existe o projetista que é o ponto central de toda essa conversa ou seja ninguém acredita que com um belo CAD você faça um belo projeto se você tiver um mau projetista obviamente surge uma questão que decorre e na área de elementos cinemas na área de CAE por que seria diferente? não seria porque alguns conceitos são mais sutis você trabalha com elasticidade com resistência dos materiais com não-linearidades com dinâmica mas o que é surpreendente é que muita gente usa a ferramenta de elementos cinemas sem ter essa base conceitual porque devido a essas facilidades gráficas se faz uma apologia muitas vezes não todo mundo e que você tendo uma boa ferramenta você resolve todos os problemas fazendo uma comparação sem querer invadir uma outra área mas é como se você acreditasse que um médico sem ser conhecedor das técnicas médicas e da matéria médica e do corpo humano tendo um belo software de medicina ele poderia encaminhar o tratamento de um paciente isso seria uma evidente impossibilidade é por isso que tudo que a gente faz ao longo desses anos em termos de implantar tecnologia nas empresas ou trabalhar como uma ferramenta para resolver problemas a gente se aceita numa fase como essa que está aqui se o engenheiro não sabe modelar o problema sem ter o computador ele não deve fazer o pelo computador as áreas aeronáuticas e naval foram as primeiras que tiraram proveito desse tipo de tecnologia e por que? você não lança ao mar um navio que custa milhões de dólares e diz que esse não deu certo vamos fazer outro essa ideia de fazer tentativa e erro como a indústria automotila fez durante longo tempo é impossível na área aeronáutica ou na área naval você não sobe com o avião e diz que não deu certo vai fazer outro se der para descer então aí é que entra a ideia de você fazer protótipos virtuais ou seja você simular no âmbito do computador modelos virtuais em que você possa fazer a previsão do comportamento de um produto e o segundo é o conceito mais importante da mecânica estrutural que é o conceito que se estende a análise linear a análise não linear a análise dinâmica até o caso mais sofisticado e complexo da análise não linear você está falando isso muito embora algumas pessoas que não percebam isso é um conceito chave que é o conceito de rigidez o conceito de rigidez nos lembra um elemento que a gente estudava na física básica que elemento é esse? a mola uma mola ela tem uma característica de rigidez por exemplo se nós dizemos que esta mola tem uma constante elástica de 100 quilo força por milímetro nós estamos informando a rigidez dela isso quer dizer que se eu apertar essa mola aqui e aplicar uma força de 100 quilo força ela deforma um milímetro e se deforma entre aspas vamos falar de uma maneira mais simples porque deformação não tem unidade é rigor então é como a gente fala nisso diversos componentes podem ser obtidos pela metalurgia do pó que nós temos um exemplo na parte superior engrenagens estruturais os brackets na área odontológica ferramentas de usinagem de caribeto tungstênico cobalto ou outros tipos de classe de metal duro peças estruturais de componentes automotivas e filtros sintetizados e uma questão que se vê muito no dia das empresas é adequação versus produtividade uma vez diversas pessoas argumentando que colocando determinadas posições em equipamentos a produtividade e a gente não fazia isso devido a produtividade o que você tem para nós sobre essa questão adequação versus produtividade o seu pensamento de ciclo de vida o produto é analisado de maneira holística ou seja tentar entender o todo desde a extração das matérias-primas até a disposição final ou o seu uso assim a gente verifica todos os fluxos máximos energéticos que estão envolvidos e todos os impactos então potenciais impactos que podem ser gerados outros fatores que influenciam o processo de imagem é a forma que você deposita na saudade uma vez é empurrando e outra vez é puxando e quais são esses sistemas vamos entrar em algum conceito prático agora dos sistemas para desenvolvimento de produtos temos hoje o CAD 3D que serve para modelamento e detalhamento e desenho dos mais variados produtos a gente entende que o Arduino está num intermediário aqui ele pode sim ser utilizado para inovação desde que aplicações de baixa complexidade isso falando em produto não falando em robistas o do yourself pessoas que querem fazer suas aplicações essa proteção aqui ela está boa o que você acha bom para começar nós temos o eixo que eu consigo tocar consigo botar a mão nas correias consigo acessar também a polia ou seja a proteção está até bonita está bem feita mas não atende aos requisitos da NR12 existe por exemplo o anexo 1 da NR12 que tem uma tabela que fala de acessos não atende esse anexo e essa segunda proteção aqui o que você acha atende a norma hoje quais são as tecnologias ou quais são os métodos de trabalho então quando nós falamos de projeto generativo o primeiro e o mais conhecido deles o mais utilizado é o mundo do projeto paramétrico modelagem paramétrica onde a modelagem é baseada em regras geométricas restrições relacionamentos geométricos que é o que praticamente todas as ferramentas de CAD e 3D hoje do mercado utilizam vou definir um perfil 2D para então usar aquele perfil 2D para gerar um modelo tridimensional baseado em dimensões eu armazeno todo o histórico da construção desse modelo e assim a gente tem então um modelo paramétrico onde eu posso alterar esses dados a qualquer momento um segundo nível um segundo passo no mundo do projeto generativo é o que nós chamamos de otimização topológica de produto preparação do metal base quando nós trabalhamos com conjuntos nós temos que pensar da seguinte maneira o nosso nossa área de soldagem ela deve permanecer sem pureza alguma com isso com isso o sistema geométrico nós explicamos claramente qual que é a referência que ela tem que ser utilizada para controlar a pressa e qual a superfície que tem que ser controlada a cota passa a ser então esse 38 dentro de um quadrado né onde que eu vou mostrar qual o meu objetivo da cota acho que muita gente já deve ter ouvido falar do aeromóvel que é um trem né desses tipo monorail que serve para transporte de número relativamente restrito de passageiros o aeromóvel veja aqui aqui está o nome né Coester ele foi desenvolvido pelo engenheiro Oscar Coester na década de 80 aqui vocês verem que tem aqui uma apresentação do veículo na feira de Hanover e esse veículo tem uma peculiaridade ele é propulsionado por ar comprimido aqui vocês estão vendo essa linha aqui isso aqui na verdade é um duto aqui tem um êmbolo e da mesma forma que aquele pistão pneumático sem haste que vocês viram na bancada no slide anterior é utilizado para movimentar o veículo que se desloca sobre trilhos aquisição e utilização dos produtos como custo de transação relacionados com as atividades de compra o preço de aquisição custo de inspeção mas por que é tão importante se preocupar com a qualidade do ar nos ambientes climatizados bom estima-se que 85% do nosso tempo nós passamos em ambientes climatizados seja em shopping supermercado transporte público no escritório onde trabalhamos no hotel onde passamos as férias no restaurante onde vamos jantar então as energias dos oceanos vamos falar um pouquinho sobre a energia do aproveitamento do gradiente térmico dos oceanos é sabido que as águas de superfície dos oceanos mais ou menos acompanham a temperatura ambiente as águas profundas acima de mil metros de profundidade estão na temperatura por volta de 4 graus Celsius hoje então dentro da escola a figura do professor que é quem está em contato direto com esse aluno bom professor de engenharia mecânica quem é esse professor de engenharia mecânica? após 20 anos de profissão eu observei algumas fases que esse professor de engenharia passa a primeira fase uma boa manutenção não basta somente a gente escolher uma boa oficina ou olhar uma oficina ver se ela é bonita se ela é feia não então nós temos aqui uma espécie de um funil esse funil nós temos algumas fases onde é o chamado New Product Identification são as ideias as melhorias de produto de vindas das pesquisas dos retornos do pessoal de campo do retorno dos pessoal de manufatura tudo aquilo que entra dentro desse funil para auxiliar na tomada de decisão então eles pegaram fizeram uma sociedade aqui no Brasil que é a Chewab Engineering para trabalhar com a mesma filosofia que eles tem lá eu entrei na Chewab em 2013 e na parte de simulação não tinha muito essa sinergia ainda e não menos importante nós temos todas as informações relacionadas às ordens de produção ou ordens de fabricação e aos processos da fábrica por exemplo como que alguém do PCP mede se a máquina está ligada ou desligada ou se ela está produzindo ao máximo do laser as aplicações mais difundidas do laser na indústria são o corte no qual eu acredito que todos tenham essa visão que o corte é uma das tecnologias mais uma das áreas de aplicação mais difundidas do laser que é como nós conseguimos aumentar a produtividade do processo de desenvolvimento dos seus produtos mas ao mesmo tempo reduzir os custos inerentes a L ou seja como a gente consegue fazer mais rápido e com um custo mais baixo isso faz toda a diferença hoje no cenário atual da indústria não somente para a gente se diferenciar perante a concorrência mas também muitas vezes para a gente simplesmente continuar vivo nesse cenário desafiador que nós encontramos hoje no mercado o desbaste de placa cavidade de abulsões pode demandar de 50% a 80% de todo o processo de usinagem e nas geometrias 3D isso fica em torno de 20% a 40% então dá para observar que é uma quantidade muito grande de tempo perdido em desbaste muito grande